O que é o José Ortiz? Bom, boa tarde, pessoal. Quem não me conhece, eu sou José Ortiz, sou piracicabano, conterrâneo do Paulo. Não é nascido em Piracicaba, Paulo? Quase. Bom, sou nascido próximo ali, vivi muito tempo próximo à usina Costa Pinto, então tenho bastante vivência ali com o negócio de cano também. E agora estou atuando com os motores hidráulicos desde 2019. Bom, primeiro, o que é a Reglunds? A Reglunds é parte da Bosch, a Bosch é a nossa controladora. Dentro da Bosch, temos várias divisões, a principal divisão da Bosch é a parte automobilística, e um dos braços da Bosch é a questão industrial. Dentro da industrial, nós temos a Rexroth, e, por fim, a Rexroth adquiriu a Reglunds em 2008. Até 2008, a Reglunds era uma empresa autônoma, uma empresa sueca, e a Rexroth fez a aquisição em 2008. Qual que é o portfólio de produtos? Então, nós temos os motores, a linha dos motores, desde o modelo Atom, que a gente chama, até os modelos CBMs. Até ali está um pouco desatualizado, que hoje o maior é o CBM 8000. O que isso quer dizer? É 8000 Nm de torque por bar de pressão. Então, esses motores, eles são dimensionados para trabalhar até 350 bar de pressão constante, podendo ter picos de 420. Mas, no dimensionamento de uma moenda, a gente sempre considera, na faixa dos 200 bar, que é fazendo ali um paralelo ao fator de serviço, para ter uma vida útil de um motor mais longa. Então, trazendo para a realidade, se a gente pegar 8000, a gente tem até 2 milhões de Nm de torque entregue direto no eixo do seu equipamento. Precisou de mais de 2 milhões? Aí precisa de dois motores, por exemplo, se for acionamento superior. Isso não é um problema, porque os motores hidráulicos, a gente faz a ligação hidráulica, nas linhas entre os dois motores. Então, não tem problema de um arrastar o outro. Eles fazem o sincronismo perfeito através do controle de pressão hidráulica. E, para acionar esses motores, nós temos os conjuntos eletro-hidráulicos. Então, nós também, nosso sistema também é uma eletrificação de moenda. Nós vamos receber ali a energia elétrica, acionar os motores elétricos. Embaixo desses motores elétricos ficam acoplados até duas bombas. E essas bombas são conectadas aos motores. Então, como é que funciona a tecnologia? Como eu comentei, nós temos ali o sistema hidráulico com o motor elétrico acionando as bombas. Isso trabalha em circuito fechado. O que isso quer dizer? O óleo, ele passa na bomba, vem, faz o giro do motor e retorna para a bomba. Ele não retorna para a tanque. Então, fica virando em circuito fechado. Com isso, o volume de óleo do sistema é muito baixo. O tanque que vocês veem aqui é apenas um tanque para repor a vazão de dreno. Por que tem a vazão de dreno? Porque o mesmo óleo que faz o giro do motor, ele também faz a lubrificação dos componentes internos. Então, todos os nossos motores, eles têm apenas dois rolamentos cilíndricos. Independente do tamanho, são dois rolamentos dentro do motor que giram na mesma rotação do eixo. Então, no eixo da moenda, no caso. E esse sistema, ele tem um controlador dedicado. Esse controlador dedicado, ele fecha uma malha entre o encoder, que tem aqui atrás do motor, e o sistema aqui do gabinete. O seu CLP vai imputar para o nosso sistema apenas a rotação requerida no seu eixo. Então, você vai imputar a rotação, e o sistema vai autobascular para trazer a rotação desejada, e o torque é uma consequência da pressão. Então, conforme a resistência do seu eixo, a pressão vai se elevando, e você vai tendo essa leitura de torque, como o Tiago comentou. Então, é torque constante de zero à máxima, sem limitação. Nós não temos inversor de frequência. Esses motores elétricos, eles giram em velocidades síncronas de 1.750 RPM. Não tem variação de frequência. A partir do motor elétrico, o que faz a diferença de rotação no eixo é a própria bomba. Então, como eu comentei, aqui você trabalha com malha fechada. A partir do momento que você imputou a rotação, esse controlador, lendo a rotação aqui do encoder, vai comandar a bomba. A bomba precisa mais óleo, precisa menos óleo, para chegar na rotação que foi programada. Então, o motor elétrico sempre vai estar girando em velocidade síncrona, e a partida dele é sempre vazio. A bomba está sem carga. Então, você sempre parte esse motor vazio. E dentro do gabinete, nós temos os filtros, que são os únicos pontos de manutenção durante uma operação. Então, esses filtros também possuem sensores, que vão te avisar na hora que precisa fazer a troca do elemento. Então, a manutenção durante a safra fica limitada em troca de elemento filtrante e amostras de óleo para fazer análise laboratorial. Bom, por dentro do motor, como é que funciona? Nós temos um anel de câme, que nós chamamos. Você vê essa senoide no anel de câme e temos esses pistões que ficam acoplados dentro do bloco de cilindros. Então, é similar a um carro. Esse pistão, ele sobe, quando ele recebe a pressão hidráulica, ele sobe contra o anel de câme. A própria curvatura desse anel de câme, ela devolve o esforço. E quando ela devolve esse esforço, essa lateral, essa lateral aqui do pistão, ela vai transmitir o torque para o eixo, multiplicado por todos os pistões do motor. Então, é um funcionamento muito simples. Basicamente, é o bloco de cilindros com pistões e rodetes girando contra esse anel de câme. Nós temos aqui a parte de desenvolvimento. Eu gosto de mostrar isso daqui para comentar que o primeiro motor foi desenvolvido em 1960, na época, para acionamento de guinchos. E, em 1983, veio o primeiro motor industrial, que são os modelos Marathons, que o Tiago comentou, que tem na Seaboard. No Brasil, hoje, nas usinas que nós temos no Brasil, a grande maioria é acionada com esse motor, o modelo Marathon. Em 1994, foi desenvolvido aqui o compacto, que em 2002 derivou do CB, que em 2012 derivou do CBM. Então, o CBM é uma tecnologia de ponta nova, que está testada desde 1994, que veio para substituir o Marathon. São esses motores mais compactos que o Tiago acabou de instalar no novo Terno. Então, quando a gente olha para dentro do motor, esses CBMs, a gente vê que é muito simples. Aqui são duas curvas de câmes, aí, para cada curva de câmes, a gente tem um bloco de pistão. Então, são fatias. Cada fatia dessa, ela te entrega até 1.000 Nm de torque por bar. Nós podemos ter até 8 fatias. Então, o CBM 8000, que é o que nós temos na Seaboard, são 8 fatias dessa. Então, são os mesmos componentes internos. Todas as peças internas são idênticas. E, independente do tamanho, nós só temos esses dois rolamentos cilíndricos, como a gente comentou. Qual que é a vantagem aqui? Vamos supor que você tem uma moenda, hoje, dimensionada por uma quantidade X, e daqui a cinco anos, você precisa aumentar a produção dessa moenda, você precisa adicionar torque. Então, você não precisa trocar o motor. Você pode adicionar uma fatia. Ao invés de trocar o motor, você pode adicionar uma fatia. Até uma fatia é permitido fazer a adição. Você adiciona ali 1.000 Nm por bar. Então, se você multiplicar por 200, vai ter mais 100.000 Nm disponível no sistema. E notem que, com o desenvolvimento dos materiais, dos tratamentos térmicos, os pistões hoje possuem um tratamento térmico que a gente chama, um tratamento por vácuo, que a gente chama de DLC. É o coated. Isso daqui confere ao pistão uma dureza similar ao do diamante. A gente está falando de 1.000 Vickers. É como se fosse 74 Rock O'C fazendo um paralelo. E no anel de camis, que é o coração do nosso motor, a gente usa um material duplamente fundido. A segunda fundição dele é feita em atmosfera controlada. E o tratamento térmico é com tiro único. Isso garante tensões individuais compressoras, não expansoras. Então, você não tem formação de trincas no anel de camis. Aqui é um exemplo também, comentando de como o sistema é modular. Isso aqui é um estudo real que a gente está fazendo aqui para o Brasil, para uma usina, onde eles têm a necessidade de instalar um terno novo e na primeira fase do projeto, eles vão girar até 4 RPM. Mas, para daqui a seis anos, eles querem chegar até 8 RPM. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode instalar os motores com um gabinete hidráulico e, no futuro, se ele precisar aumentar a RPM, ele apenas adiciona um outro gabinete hidráulico. Não é necessário trocar motor, fazer trocas grandes. Você só vai adicionar. Porque, como eu comentei, o torque é constante de zero à máxima. O torque é sempre constante. O que você precisa adicionar para aumentar a rotação? São bombas. Volume de óleo. Exatamente. Então, pode ir crescendo gradativamente. Você pode ir adicionando módulos até a rotação, até chegar aos 12 RPM que o amigo comentou. Seria possível ir adicionando módulos para poder chegar na rotação desejada. E aqui a gente vê o torque constante. Isso aqui é um estudo com uma moeda de 84 polegadas. Esse daqui é uma experiência prática. Você tem a leitura aqui online da pressão. Então, a pressão multiplicada pelo tamanho do motor é o torque. Então, no seu CLP dá até para fazer a relação com o torque. Então, esse daqui é uma leitura de uma operação normal. O torque oscila. Ele tem essas pequenas oscilações durante a operação. Você consegue identificar se o chapisco na moeda está bom ou ruim através dessas leituras. Quando você começa a perder a parte do chapisco, os rolos começam a escorregar. Então, quando os rolos começam a escorregar, você tem essas quedas. Formam esses vales. Então, através dessa leitura, você já consegue identificar a melhor maneira de fazer o chapisco. Essa é uma experiência real lá no pessoal da Ferrari, em Pirassununga. Eu vou mostrar algumas referências. Essa primeira referência é um pequeno vídeo, pessoal. A gente terminou a edição ontem desse vídeo. É do Engenho Aguaí, na Bolívia. Não sei se vocês conhecem, mas é uma... Eles acabaram de instalar uma moeda nova, antes do difusor. E eu gostaria de mostrar um vídeo deles aqui, bem rapidamente. Desde o início do nosso projeto, escolhemos a tecnologia Haglund. As grúas hilo, as mesas receptoras de caña, as conductoras de caña e todo o movimento dos molinos foram tecnologia Haglund. Llevamos 12 anos de trabalho com esses equipos sem nenhum problema mecânico. E terceiro, a possibilidade de jogar com rotações diferentes nos molinos secadores e desaguadores. Pedro Colegari, de Engenho Aguaí. Estamos aqui para dizer sobre o motor hidráulico no Timolino. Eu sou muito suspeito de falar isso, mas o grande diferencial, você consegue ter uma extração que em outros sistemas é impossível. Ademais de que você pode ter uma moagem de mil a dezoito mil, como nós estamos agora aqui em Aguaí, com o mesmo equipamento, mesma moenda, mesmo motor. A intercambialidade, eu posso cambiar a bomba, aumento de velocidade, é muito mais flexível do que qualquer outro sistema. Já faz mais de 13 safras aqui, são mais de 40 e poucas mil horas. E é a primeira vez que vamos abrir o motor hidráulico agora para ver como que está. Nem precisava. Sou Nilo Almeida, sou coordenador aqui da área extração do Engenho Aguaí. Trabalho aqui no Engenho já há 10 anos. E o Engenho Aguaí foi projetado como criar de melhor na área da indústria canavieira. Inclusive aqui na área de extração, muito pouca manutenção, basicamente só fazemos troca de filtros, análise de óleo. Resumindo, os acionamentos reglas são muito robustos com alta vida útil. Isso nos dá uma tranquilidade e um benefício nos niveis de extração fabulosos. Como eu comentei, a Aguaí está na 13ª safra. Eles instalaram essa moenda, começou a operar esse ano, é uma moenda pré-difusor. E depois do difusor, eles têm uma desaguadora que é acionada com o nosso sistema e depois da desaguadora secadora também com o nosso sistema. E lá também eles têm o nosso acionamento em todo o preparo. Desde a grua hilo, a grua hilo é acionada com os motores hidráulicos, a mesa, o esteirão, toda a parte de acionamento de alto torque que é feita com os motores Raglan. Então, aqui, como vocês podem ver, tem um requisito de projeto que eles devem aumentar a rotação no futuro. Então, aqui a gente já deixou preparado, vocês podem ver que tem até uma tubulação esperando aqui, que se no futuro for aumentar a rotação, a gente só adiciona o módulo hidráulico. Os motores não mudam. Aqui são as leituras reais de pressão. Aqui eu fiz uma planilha só para traduzir o que é essa pressão em torque. Isso aqui é uma coisa que, às vezes, a gente tem algumas discussões com usina, porque, normalmente, os requisitos de torque que chegam para a gente são requisitos bem elevados de torque. E, quando a gente se depara com a realidade, essa é uma moeda 84 por 52. O requisito de torque foi de 2 milhões e 200 mil toneladas. Só que ela não passa de 1 milhão e 800. Tudo bem, ela está operando um pouco abaixo da capacidade. Mas o torque máximo que ela chegou durante essa safra foi 1 milhão e 800 mil newton metro com essa distribuição de torque em cada eixo. Como lá o acionamento é individual, nós conseguimos ver também a distribuição aqui, eixo por eixo. Como comentei, temos nosso acionamento lá em todas a parte de preparo, o hilo, a mesa, o esteirão. Esse é o caso que o Thiago comentou da Seaboard. Então, aqui, são os motores CBMs, o CBM 8000. Esse motor entrega até 2 milhões de newton metro torque. E, como vocês puderam ver na foto, ele está operando muito baixo. Aqui, novamente, o requisito de torque foi muito alto. Quando a gente depara com a realidade, está baixo do que foi solicitado na especificação. Então, aqui, uma solução, como ele já tinha um outro motor acionando o rolo de entrada, uma solução é ele desacoplar o rolo de entrada, deixar ele desativado e operar só com esse motor no rolo superior. Aqui é um outro exemplo na Nicarágua, que a gente vendeu ano passado. Na Nicarágua, eles fizeram um pouco diferente. Eles preferiram manter a estrutura do... das volandeiras. Obrigado. Eles preferiram manter aqui os mancais da volandeira, fizeram uma extensão de eixo, e colocaram o motor jogado um pouco mais para trás e mantiveram a luva SIP. Então, a conexão do motor no eixo pode ser feita de diversas formas. Tem a forma de disco de contração, tem a parte flangeada e tem também essa solução, que é a primeira vez que eu vi, mas é uma solução que o cliente quis fazer e dá para fazer, se o cliente quer. Aqui é uma foto mais próxima de Nicarágua. Aqui são referências no Brasil. Nós temos aqui a Santa Isabel e a usina Ferrari. Todo do... Ferrari em Pirassununga. Esse daqui é o primeiro terno na Ferrari, também uma moeda 84, acionamento 100% individual, com os motores CBM, que é aquele que foram lançados em 2012. O restante é da linha Marathon. E uma coisa que todo mundo sempre pergunta, mas esse motor é importado, e se eu tiver problema? Como eu comentei, as peças são idênticas, independente do tamanho do motor, nós temos as mesmas peças. Isso é muito bom para nós, porque facilita a gente ter estoque no Brasil. Então, nós temos em Itatiba um estoque para atender todo o mercado que tem o nosso motor instalado, não só açucareiro, mas principalmente, a gente tem muita base instalada em mineração e papel e celulose. Então, nós temos o estoque em Itatiba para fazer reparos emergenciais. E nós temos também a possibilidade de jogar todos os dados que a gente coleta no nosso controlador numa nuvem, para a gente poder auxiliar vocês, como usuários, dando a curva de saúde desse sistema, auxiliando para possíveis observações ou manutenção. a gente consegue fazer isso monitorando, jogando para uma nuvem e lendo em conjunto com vocês. Bom, é isso, pessoal. Eu fico à disposição. A gente está com uma mesa aí fora, caso tenha perguntas. Estou totalmente à disposição. Muito obrigado. 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 Obrigado.